Bom dia! Hoje o de bom dia foi melhor do que o de ontem, eu acho, hein? Mas eu acho que podia ter um pouquinho mais de força até, né? Bom dia! Bom dia! Todas as palestras eu tenho falado logo no início que em gestão de pessoas, um dos pontos principais é a gente fazer o alinhamento daquilo que se espera. Até mesmo no bom dia, para se ter o resultado de um bom dia coeso, de uma equipe vencedora. E pelo bom dia de vocês, vamos dar uma salva de palmas de bom dia para vocês? Muito bem! Bom, hoje, agora, vamos começar uma palestra que tem o tema Restaurando Relações. Mediação de Conflitos na Esfera da Gestão. O objetivo dessa palestra é apresentar as noções da justiça organizacional e justiça restaurativa. Discutir como estas duas noções podem ser abraçadas pelos gestores públicos para reflexões sobre a convivência no ambiente de trabalho e gestão de suas equipes. Conhecer métodos de mediação de conflitos e da justiça restaurativa para minimizar danos causados pelas divergências no ambiente de trabalho. Conflito quase não existe, não é? Imagina! Vocês sabem que existe uma estatística do Instituto Gallup que fala que 84% das pessoas no nosso país pedem demissão da pessoa com que ela trabalha do lado ou do chefe. É por isso que nós precisamos aprender a administrar conflitos, ser mediadores. E tem uma coisa superimportante em gestão de pessoas quando se fala que dessas 84% de pessoas que foram pesquisadas para chegar nesse índice, 100% relataram problemas de comunicação. E tem um estudioso que se chama Albert Merrabian, que ele fez um estudo, é um comunicólogo, que ele fala que 55% do impacto da nossa comunicação se corresponde por causa da nossa linguagem não verbal. Ou seja, a maneira que você expressa, a nossa carinha que a gente faz ao falar com as pessoas é mais importante que as palavras. 7% é o impacto das palavras. E os 38% que faltam é o que eles chamam de linguagem verbal, desculpa, paralinguística, que é a maneira que nós utilizamos a voz, o tom e o volume. Querem ver como é verdade? Gente, eu estou tão triste. Estou muito triste. Dá para acreditar? Mas eu falei que estou triste. Para vocês verem que o impacto de palavras não é o mais importante. O mais importante é o que você fala, mas também o como você fala. Bom, para abrir então a mesa de trabalho, eu vou chamar o Hamilton Coimbra Carvalho, que será a âncora dessa palestra, é servidor público estadual, mestre em administração da FEA, USP, bacharel em administração de empresas pela FGV, membro da Associação Internacional de Marketing Social, autor de artigos e capítulos de livro sobre gestão e comportamento humano, e criador do site Procurando Respostas. Por favor, Hamilton Coimbra Carvalho. Para compor também a mesa, vou chamar a Carla Boim, que é doutoranda em direitos humanos pela USP, sócia da Boim Advogados Gestão de Conflitos e Mediação, idealizadora do portal Mediação, autora do livro Mediação e Justiça Restaurativa, a humanização do sistema processual como forma de realização dos princípios constitucionais, coautora dos livros Mediação Empresarial e da Mediação no Judiciário, participante da implantação do setor de mediação nas varas de família e sucessões no Fórum de Santo Amaro, São Paulo. Por favor, Carla Boim. Só para alinharmos, é importante que todos os celulares estejam desligados. Também peço e lembro que a avaliação do evento deve ser preenchida hoje, no final da última palestra. Ok? Uma boa palestra para vocês. Pessoal, bom dia. Pessoal, bom dia. Bom dia. Quem aqui é chefe? Nossa, bastante gente. Muita gente, acho que o tema é bem palpitante, porque a gente vê isso no nosso dia a dia, no trabalho, na família, em casa. Eu fico muito feliz de estar aqui. Já sou servidor estadual há quase 15 anos. Minha mãe foi professora do Estado, hoje aposentada a vida toda. Então, eu venho com o maior prazer quando me convidam, porque vivi muito da ausência de justiça no tratamento com o servidor, indiretamente por meio dela. Então, esse é um tema que também me interessa bastante. Tem ligação com a área que eu trabalho, que eu trabalho na Secretaria da Fazenda, na área tributária, de fiscalização, que é uma área de potencial conflito com pagadores de impostos, com contribuintes. consigo, tenho tentado equilibrar minha vida um pouco na área acadêmica, estou me encaminhando para o doutorado, tenho filho. A gente realmente lida com mais demandas do que a gente consegue lidar. E isso tem muita relação com essa questão do conflito, o conflito no ambiente de trabalho, o conflito na família, o conflito na sociedade, porque quando você tem mais demandas do que você tem capacidade de lidar, inevitavelmente, você vai ter que fazer escolhas. O chefe, às vezes, ele tem um excesso de trabalho, ele tem uma... ele precisa lidar com as cobranças que são feitas, e ele acaba, muitas vezes, repassando para os mais ocupados, ou acaba passando para aqueles que ele confia mais. Então, isso é justo, quer dizer, do ponto de vista de quem está sempre recebendo mais trabalho, e olha para o lado e vê que aquele outro colega já não está sendo tão demandado. Ou, por exemplo, aquele caso em que, na hora de tomar uma decisão, o chefe um dia está de bom humor e toma uma decisão para um lado, na semana seguinte, muda aquela decisão como se não tivesse falado nada. Então, essas questões de justiça, no ambiente de trabalho, elas estão sempre permeando o relacionamento entre chefe e subordinado, entre colegas de trabalho, entre os colegas e a organização. E é isso que a gente vai tentar dar uma luz hoje, principalmente para quem é chefe, precisa resolver isso, precisa lidar com isso no dia a dia. Porque muitos de nós, nós aprendemos a gerenciar ou na prática, no dia a dia, ou quem tem uma formação acadêmica não tem preparo para lidar com esse tipo de questão. Chefe sempre, ainda mais no setor público, sempre se imaginou que chefe, bom chefe, é aquele que sabe mandar, é que sabe dar ordem. Nunca se atentou muito para outras questões da natureza humana, outras necessidades humanas que as pessoas têm, que estão relacionadas com desempenho melhor. Quem aqui quando era criança, por exemplo, não foi socializado na base do castigo, quem não apanhou quando era criança? Hoje, da mesma forma como hoje, se sabe que esse tipo de tratamento de educação de criança, ele na média, ele leva a resultados não tão bons, da mesma forma se sabe que você tratar funcionário na base do chicote e da cenoura, não é a melhor abordagem para você extrair o melhor das pessoas. Agora, uma coisa interessante desse congresso e dessa sala em especial, desse tema, e está muito claro no programa, é tirar o foco das pessoas, é colocar o foco nos processos organizacionais, colocar o foco nos incentivos que existem nas organizações. Não é um problema de pessoas, necessariamente, basicamente é um problema de gestão, gestão de conflitos. Às vezes o chefe mesmo, ele é amarrado, ele não consegue, no serviço público a gente tem esse problema, não pode mandar pessoas, é muito difícil você conseguir mandar, por exemplo, uma pessoa embora, que não está desempenhando adequadamente. Então, às vezes, ele tem as mãos amarradas para conseguir gerenciar adequadamente sua equipe, ele não consegue premiar adequadamente. E as questões vão muito além dessa questão de premiação e punição. Enfim, eu vou passar os slides e vou apresentar para vocês alguns conceitos importantes. Espero que os chefes saiam daqui com algumas ideias interessantes. quando a gente fala em justiça, a gente fala em uma série de dimensões. Justiça no relacionamento humano. Onde tem pessoas, onde tem grupo de pessoas, você vai ter potencial para conflito. Então, justiça no relacionamento com as pessoas envolve o respeito. Quer dizer, uma cena dessa, por exemplo, uma pessoa gritando com a outra, seja no ambiente de trabalho ou no ambiente fora do trabalho, você está violando um sentimento de justiça. Quem aqui nunca, também já não presenciou ou aconteceu com a pessoa, da pessoa se dedicar a algum projeto, algum trabalho, esperando no mínimo algumas palavras de reconhecimento e depois no final nem isso receber. Quer dizer, a pessoa se dedicou, ela gastou energia, gastou tempo, acreditou naquele trabalho e na hora de receber pelo menos o reconhecimento do chefe, do superior ou do colega, ela recebe alguma coisa assim. Ainda com a risada. Então, quem nunca presenciou uma situação dessa ou quem nunca esteve envolvido em uma situação dessa? Da mesma forma, é um outro aspecto de justiça, aquele aspecto que você espera uma recompensa pelo esforço, pela dedicação que você teve em algum trabalho. Onde existem pessoas, onde existem grupos sociais, existe potencial para conflito. Isso precisa ficar bem claro. Porque necessariamente você vai ter pessoas que pensam diferente, que têm opiniões diferentes, e que têm visão diferente sobre o mundo. E não só isso. Quem está, por exemplo, no topo de uma organização, no topo da organização, a visão dessa pessoa necessariamente é diferente de quem está embaixo. A pessoa está olhando mais, ou deveria estar olhando mais a floresta, e a pessoa lá embaixo da organização está olhando as árvores. Essas visões são necessariamente diferentes. Então, um erro muito comum, o que se chama de maldição do conhecimento, que se estuda, inclusive, de grandes executivos, é justamente imaginar que aquela visão que ele tem lá de cima é compartilhada por todo mundo que está na organização. E geralmente não é. É um déficit muito grande de comunicação, como disse o Wesley aqui no começo. Quando você tem recursos escassos, e aqui a gente está falando desde decisão sobre férias, por exemplo, coisas mais do dia a dia mesmo, às vezes todo mundo quer tirar férias nos meses de férias escolares. Às vezes o chefe tem um computador melhor, ou tem um recurso para distribuir para algumas poucas pessoas. Onde tem recurso escasso, você tem potencial para conflito também. As mudanças do macroambiente. Você tem a mudança de gerações, que traz pessoas com novos valores, com novas visões de mundo, e também com potencial para gerar conflito. E o que se chama de paradoxos organizacionais. O que é isso? Toda organização, reconhecendo ou não, ela precisa lidar com algumas forças contraditórias. Ela tem que fazer as coisas andarem, ela tem que fazer o arroz com feijão sair, e ao mesmo tempo ela é cobrada por inovação. Ela é cobrada para que produza coisas novas, para que inove. Ela tem também que lidar com as tarefas que se espera, os objetivos de longo prazo, e com o incêndio do dia a dia, com aquela coisa, com aquela urgência que chegou, que precisa ser feita para ontem. Quando você tem, e por aí vai, uma série de paradoxos que existem nas organizações, quer dizer, forças contrárias que geram tensão e demandam decisão para que lado aquele grupo de trabalho precisa ir. Onde você tem paradoxos, você tem potencial para conflito também. A ideia aqui é só um modelo de cultura das organizações, mas uma coisa muito interessante que vale a pena trazer para vocês, que é o seguinte, a cultura brasileira faz muito, isso é muito marcante, a questão de evitar conflitos. a cultura brasileira as pessoas têm dificuldade de dizer não e de explicitar os seus pontos de vista, as suas opiniões divergentes. Isso comparando, por exemplo, com a cultura americana, a diferença é muito grande. Na cultura americana os conflitos são mais abertos, aqui as coisas são mais, a gente tem essa dificuldade de se contrapor, e principalmente de se contrapor de uma forma produtiva, sem levar aquela questão para o lado emocional. qual é o que se conhece na literatura de comportamento organizacional? Os principais tipos de conflitos que se verificam no ambiente de trabalho. Conflitos sobre processo, aquele conflito sobre que horas vai ser a reunião, quem vai fazer tal trabalho, quem é responsável por tal projeto, que horas temos que estar aqui amanhã para resolver tal coisa. Esse é um potencial de conflito, o conflito que necessariamente vai ter pessoas que vão ter opiniões diferentes e que isso pode escalar para um conflito. Conflitos de relacionamento, muito comuns também. As pessoas têm visões de mundo diferente, têm opinião diferente. As pessoas têm personalidade diferente. E isso, num grupo de trabalho, vai acontecer, conforme o tamanho do grupo aumente, você vai ter a tendência de... faz parte da natureza do ser humano, é o que se conhece como homofilia. Você se aproximar de pessoas com quem você se identifica mais. Pessoas da sua idade, pessoas com a mesma visão que você tem. Isso vai ter necessariamente vai ter grupos de amigos no trabalho, um grupinho aqui, outro ali, uma panela aqui, outra ali. E você pode ter, por conta disso, um conflito de relacionamento. Então, às vezes, uma decisão sobre um processo de trabalho que um amigo seu falou alguma coisa e a outra pessoa que não é seu amigo falou contra, você vai tender a se alinhar com aquele seu amigo e defender aquele ponto de vista. Isso pode virar um conflito também. Um conflito também pode se dar em torno do que se chama de status, não no sentido negativo da palavra, mas naquela tendência humana de procurar uma posição social melhor no grupo. Todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer ter uma reputação boa no grupo de trabalho. E tem também um outro aspecto, que tem aquelas pessoas que têm aquela necessidade que é humana de poder. É uma necessidade que se conhece como necessidade secundária. As pessoas buscando uma posição de poder na organização. Isso vai gerar também potencial para conflito. e o que essa pesquisadora Linda Greer enfatiza é que frequentemente os dois primeiros tipos de conflito, conflito sobre processo e relacionamento, na verdade, eles são apenas superficialmente um conflito como esse, de processo ou relacionamento. Na verdade, muitas vezes eles estão escondendo um conflito de status, por respeito, por posição, por poder. E mesmo conflito de processo, ele às vezes esconde o conflito de relacionamento. o que ela recomenda para o gestor, vocês têm um número bem grande de gestores aqui, de pessoas, é que você preste atenção no conflito quando ele começa a surgir, identifique sobre o que ele se trata, identifique qual é o tipo de conflito real que está existindo, identifique qual é o tipo de emoção que está surgindo naquele conflito, porque uma vez que você tenha raiva, que você tenha ressentimento, é melhor você parar, parar aquela reunião, parar aquela conversa, parar aquela discussão até que as pessoas estejam em um estado emocional mais neutro, para você poder depois conversar individualmente com as pessoas e retomar essa discussão. Então, o mais importante do que fingir que não existe o conflito, como é comum na cultura brasileira, é você reconhecer que ele é inevitável. Onde tem pessoas, num casamento, você tem duas pessoas, tem conflito. Onde tem pessoas, tem potencial para conflito. E você implementar mecanismos para gerar consequências positivas disso. Isso é fundamental. É por isso que a justiça organizacional é importante, porque ela permite que você canalize isso para uma coisa positiva. Engraçado isso, porque em casa eu já evito bastante conflito. Eu falo, quem decide, meu filho vem pedir alguma coisa, pede para sua mãe. O que ela decidiu, assina embaixo. Não tem conflito. Coisa mais fácil de resolver. E o que se sabe também, que a justiça, a justiça, ela é uma necessidade, ela nasce com a gente. O ser humano, ele está o tempo todo julgando as outras pessoas e julgando os grupos sociais a que ele pertence por uma lente de justiça. Se estou sendo tratado de uma forma justa ou não, com respeito, se eu tenho voz naquele grupo, se o meu esforço é reconhecido. Então, essa lente da justiça, ela permeia qualquer avaliação que a gente faz do nosso dia a dia. E o chefe, em especial, ele é julgado o tempo todo por essa lente. É uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Ele é julgado não só por justiça, ele é julgado por coerência, entre palavras e ações, mas ele é julgado o tempo todo pela ótica da justiça. A gente, quando toma contato com esses conceitos, a gente olha para trás e fala, nossa, realmente, ao longo da minha vida profissional, eu vi isso acontecer várias vezes, mas eu nunca prestei atenção nisso, porque esse conceito não fazia parte do meu modelo mental de gestão. E, enquanto ele não faz parte do seu modelo mental de gestão, você está olhando para aquela realidade e não está enxergando aquilo, ou não está enxergando da forma completa. Aqui também não vou entrar muito, mas é só para mostrar. Qualquer relacionamento humano, ele envolve a questão da justiça como antecedente da confiança, a confiança é fundamental na economia, nos grupos sociais, no casamento. Ele envolve a satisfação com esse relacionamento e ele tem uma série de efeitos comportamentais. Qualquer relacionamento. Então, por exemplo, basicamente, o efeito de lealdade, o comprometimento afetivo com aquele grupo, com aquele relacionamento, a intenção de continuidade, as emoções positivas que você tem em relação àquele grupo. Pode ser, por exemplo, um relacionamento, eu gosto de dar bastante exemplos fora da questão do trabalho, entre torcedor e time de futebol, por exemplo. Ele envolve a intenção de cooperar naquele relacionamento, a resistência, a persuasão, quer dizer, pessoas que vão falar contra aquele relacionamento, essa pessoa está vacinada contra isso e envolve a reputação também. Mas todo relacionamento, independente de qual contexto, ele envolve justiça, confiança e satisfação. A justiça é pré-requisito fundamental da confiança. Esse é um livro de um professor de Harvard de 2012, especialista em liderança, e ele fala isso de uma forma muito clara. A justiça organizacional, ela é chave para o engajamento, para a motivação do seu grupo de trabalho. É um livro que ele escreveu pensando em grandes executivos. E por que que só saiu agora em 2012, que foi lançado esse livro dele e esse conceito começou a ter um pouco mais de abrangência por outros autores, por outras aplicações também. Esse conceito de justiça organizacional, ele foi cunhado em 1987 por um pesquisador chamado Gerald Greenberg, que é o grande nome dessa área. Na verdade, ele estudou a justiça do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da gestão e conseguiu criar um corpo teórico bem interessante. E é até curioso porque recentemente ele até escreveu um artigo, vou mostrar no final a frase dele, porque você vê muito pouca aplicação disso na prática. E você vê muito pouca solução gerencial para isso. Como é que, tudo bem, é interessante você dar ouvido para a demanda de justiça dos seus funcionários ou do público com que você lida, mas como é que a gente põe isso na prática? E por que a gente não ouve falar muito disso? A gente vai chegar lá. O que você tem também de amostra de alguns estudos na área neurológica que manipulam a questão da justiça para ver como é que o cérebro reage a isso? É interessante isso, porque você consegue com esses estudos ver que áreas do cérebro estão ativadas e essas áreas você sabe que estão associadas com determinadas respostas. Então, por exemplo, o tratamento justo, quando você recebe um tratamento justo daquele grupo que você está, do seu chefe, você ativa áreas conhecidas como recompensa no cérebro. É mais ou menos como se você estivesse recebendo um dinheiro por aquilo ou tivesse recebendo um prêmio. São as mesmas áreas ativadas no cérebro. O tratamento injusto, por outro lado, ele ativa a área do cérebro que está mais associada com as emoções negativas. E é até interessante porque também tem estudo mostrando que quando você consegue se vingar, você também ativa uma área de prazer no cérebro. Por isso que a vingança é doce, né? E dá essa sensação. E também a punição, a punição que você tem quando você consegue também estudar, quando você consegue punir uma pessoa que está trapaceando, da mesma forma você consegue ativar áreas de prazer no cérebro. Tudo isso para mostrar que isso é uma tendência do ser humano que nasce com a gente, que a gente está sempre monitorando o nosso ambiente social em relação a isso e que a gente vai buscar a correção da injustiça ou vai buscar a satisfação de um tratamento justo. Sabe-se também com pesquisa muito recente mas muito convincente porque é o corpo de pesquisa muito grande que quando as pessoas não tenham a necessidade de justiça satisfeita no ambiente de trabalho principalmente que é o foco desses estudos as pessoas têm efeito na saúde principalmente em estresse insônia doença cardiovascular e assim por diante o sistema imunológico é prejudicado isso de uma forma muito clara quer dizer, controlando desde o estudo controla se a pessoa tem problema de saúde prévio controla por hábitos de saúde o efeito é muito claro é muito claro toda vez que você tem uma necessidade que nasce com um ser humano e que não é atendida você pode esperar uma situação dessa uma situação de efeitos na saúde no trabalho o que se sabe também que as pessoas que não têm a necessidade de justiça satisfeita que elas não se motivam elas não se comprometem quando elas podem elas saem das empresas você tem situação de sabotagem nas empresas quando não é atendida e quando é atendida você pode esperar das pessoas também de forma comprovada que as pessoas vão ter o que se chama de cidadania organizacional o que é isso? é aquela disposição de dar um algo a mais pela equipe ou pela organização é aquele funcionário com que você pode contar que você vê aquele brilho nos olhos para ajudar está disposto a ajudar isso é bem reconhecido também então como é que a gente classifica como é que se estuda a justiça organizacional ela se classifica basicamente a conceituação clássica dela são três aspectos justiça de procedimentos justiça procedimental justiça distributiva e justiça interacional tem um aspecto importante também que eu vou só citar de passagem que é a justiça retributiva que é a justiça relacionada com punições então o que é a justiça procedimental? eu diria que esse é o aspecto mais negligenciado no ambiente de trabalho e também em outros contextos é você dar voz às pessoas nos processos de decisão é você a pessoa sentir que o que ela fala é ouvido é levado em consideração naquele processo existe um processo para captar a percepção dela sobre as decisões que são tomadas ela sente que o processo é justo quer dizer que ela pode ser ouvida as decisões que são tomadas elas são explicadas de uma forma muito clara muito didática são explicadas são baseadas em princípios princípios e critérios por que que qual é o critério para a tomada para a decisão sobre férias no nosso ambiente de trabalho por exemplo qual é o critério para a participação em cursos então isso é muito claro as pessoas tem a expectativa muito clara quando tem distribuição de trabalho as pessoas sabem quem é responsável pelo que quais são os indicadores daquele trabalho que precisam ser acompanhados da mesma forma as expectativas estão no lugar as pessoas sabem o que se espera delas essa acho que é uma das principais falhas no ambiente de trabalho que a gente vê muitas vezes a gente não sabe não conhece as regras do jogo a gente não conhece pelo que o nosso trabalho está sendo julgado e isso às vezes você acaba sendo ficando a um capricho de um chefe ou uma mudança de humor do chefe que hoje você é julgado de um jeito amanhã de outro você não tem uma clareza de expectativas em relação a isso você tem aspectos importantes da justiça fundamental mais ou menos como se fossem alguns mandamentos que é o seguinte o processo importa mais do que o resultado quer dizer você ter a oportunidade de dar a sua opinião e ter voz naquele processo de decisão isso como satisfaz uma necessidade humana básica a evidência mostra que isso é mais importante do que mesmo quando o resultado é negativo não é aquilo que você está esperando é fundamental você ter o processo para ouvir as pessoas quer dizer se é um chefe se é no ambiente de trabalho você tem que ter uma reunião de feedback reunião de conversa mesmo de comunicação se é uma organização você tem que ter processo estruturado para ouvir as pessoas para as pessoas darem a opinião delas sobre os diversos aspectos que influenciam o cotidiano delas a decisão isso também é importante ela precisa ser baseada em critérios objetivos e informações e tem que ter o espaço para que caso haja uma mudança naquele cenário que foi considerado que a decisão seja revista caso contrário vira uma decisão baseada em dogma não em critério ou informações é preciso haver o que? consistência de princípios justamente essa ideia de não depender de mudanças de humor o princípio o princípio que se segue aqui para tomar essa decisão é esse a gente vai procurar sempre ser o mais justo possível seguindo esse princípio é preciso levar em conta os riscos e preocupações envolvidas naquelas decisões então por exemplo se você tomar uma decisão que vai abraçar determinado projeto você tem que levar em conta que a premissa que foi levada em conta se mudar daqui a um mês a gente vai reavaliar isso então não é uma coisa marcada na pedra e principalmente não é o processo que segue a justiça procedimental ela não é uma decisão por consenso ela não é uma decisão por meio termo que você vai buscar o meio termo entre todo mundo é uma decisão que você tem o critério claro você tem o princípio claro você dá voz para as pessoas você vai avaliar os argumentos que são apresentados de uma forma neutra e a decisão vai ser levada em conta com base no argumento que seja melhor ou no critério que seja melhor mas não é uma decisão por consenso que é um erro que se comete também nessa área olha que interessante uma pesquisa que saiu recentemente no centro de estudos de negociação em Harvard mostrou também com pesquisa empírica que mesmo quando as pessoas negociavam algum assunto e tinham uma decisão negativa elas saiam satisfeitas se os requisitos de justiça procedimental tivessem sido atendidos então era mais importante o processo do que o resultado em si um outro artigo que saiu na revista de Harvard no ano passado também muito interessante mostrando que os empregados se comprometem com as decisões quando eles percebem que o processo de decisão foi justo e um processo e no artigo fala bem isso um processo justo responde a uma necessidade humana básica então a gente falou de procedimento processo de decisão o outro aspecto é a justiça distributiva que é justamente essa questão do esforço versus a recompensa aqueles que se dedicam mais são mais recompensados ou aqueles que se dedicam mais acabam sendo punidos com mais trabalho com mais responsabilidade como a gente vê com frequência no setor público e se envolve desde a questão de reconhecimento de pagamento promoções equipamentos enfim recursos em geral isso é muito comum a gente ter essa questão do quem se dedica mais acaba sendo punido às vezes é uma questão de mero reconhecimento o reconhecimento já é uma recompensa em si e não é necessariamente igualdade porque igualdade você nivela todo mundo por baixo você atender o aspecto de justiça distributiva você está reconhecendo a contribuição de cada um na medida da contribuição e o outro aspecto são os três pilares clássicos da justiça organizacional é a justiça de interação interação com as pessoas e ela se desdobra em dois aspectos a questão do respeito da cortesia com que você trata as pessoas que também é uma lente que as pessoas estão te julgando e também a distribuição a questão da informação a distribuição justa adequada e equânime de informações não é aquela coisa que só os amigos do chefe tem informação e o resto do grupo não é uma informação as pessoas precisam ter informação sobre os aspectos do trabalho dela que vão impactar a vida dela então isso também costuma por conta desse fenômeno da maldição do conhecimento das pessoas acharem que as pessoas compartilham as outras pessoas compartilham o mesmo conhecimento que ela tem você acaba não comunicando de uma forma adequada tanto que o autor daquele livro que eu mostrei para vocês ele fala para os líderes uma das coisas fundamentais é você fazer o que? o que ele chama de over communication é comunicar em excesso porque você quando está comunicando em excesso você consegue driblar essa tendência nossa de achar que as pessoas estão vendo a realidade da mesma forma essa maldição do conhecimento e quanto é demais o Greenberg tem um artigo recente que ele fala na questão do procedimento da questão de distribuição de recursos e na questão do respeito das informações existe um ponto ótimo quanto mais justiça procedimental melhor quanto mais justiça distributiva melhor e o que ele fala é o seguinte voz demais acaba prejudicando então assim existe um ponto ótimo de voz de um processo para capturar a voz das pessoas da mesma forma existe um ponto ótimo de você distribuir os recursos de acordo com o esforço de cada um agora a questão do respeito e da informação teoricamente não existe nenhum obstáculo quanto mais melhor quanto mais respeito mais polidez no tratamento das pessoas é aquela coisa de você não impor opiniões você tratar as pessoas sem fazer aquele bullying sem fazer aquela pressão moral então isso quanto menos você evitar isso quanto mais você atender esses requisitos melhor e por fim só para citar no setor público a gente tem essa questão às vezes de punição justamente a avaliação quando você fala em justiça retributiva é a avaliação de se as sanções são percebidas como adequadas às vezes você tem até no ambiente de trabalho uma sanção informal mas precisa ser percebida como adequada para não violar o senso de justiça e nos outros relacionamentos casamento a mesma coisa casamento você tem que ter um processo de decisão claro com as expectativas claras tem que ter voz as pessoas tem que ter voz e um dos principais fatores que explicam os divórcios Brasil Estados Unidos Europa é justamente a questão da falta de comunicação as pessoas acabam se afastando não comunicando adequadamente e acabam encerrando esse relacionamento mas são os mesmos princípios percebam aquela coisa também do esforço em casa o marido faz alguma parte do trabalho às vezes não é suficiente porque a mulher está sobrecarregada é a justiça distributiva a questão do respeito a justiça interativa mesma coisa e o Greenberg escreveu um artigo há cinco anos atrás que ele fala isso daí todo mundo fala sobre justiça organizacional mas ninguém faz nada sobre isso por quê? um dos principais obstáculos que ele fala é que realmente os principais gestores além de não terem sido educados nesse aspecto eles 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 acham assim nós temos a tendência de nos acharmos justos então os gestores já se acham justos o suficiente então eles não prestam atenção nesses aspectos o ser humano tem a tendência a ter uma autoimagem positiva então a gente gosta a gente se imagina como uma pessoa correta justa moral então esse é um obstáculo muito grande é justamente mostrar para os gestores que existem esses aspectos que precisam ser tratados se ele quer ter um desempenho de alto nível na equipe então é isso eu vou passar agora para a doutora Carla Boink vai falar sobre uma coisa muito interessante que também tem muito acho que tem muita aplicação no nosso pela minha experiência no serviço público que é a questão da justiça restaurativa e depois a gente vai abrir para as perguntas eu peço que vocês quando forem fazer as perguntas coloquem um e-mail porque caso não dê tempo de a gente responder depois a gente responde por escrito mas já podem escrever a Lua está ligada bom dia a todos é um prazer enorme estar aqui com vocês e para mim uma satisfação perceber o interesse de tanta gente pelo tema e o trabalho que eu venho já desenvolvendo já há algum tempo acho que mais ou menos uns 15 anos nessa área de mediação e justiça restaurativa e realmente muito interessante poder pensar nesses princípios para a gestão de pessoas no trabalho do dia a dia porque os conflitos eu costumo dizer os conflitos nós temos os conflitos internos somos vários atores quantas vezes no momento de tomada de decisão temos muitas inúmeras vozes que vamos ouvindo e vamos tendo que fazer uma mediação com a gente mesmo para poder saber qual é a melhor escolha a ser feita naquele momento então o conflito é natural e é positivo porque a partir do conflito é que me faz rever posições que me faz poder mudar alguma posição rígida que é isso que a gente vai falar um pouco da questão das posições rígidas e que tanto que atrapalha numa relação com a gente mesmo ou com o outro a gente manter posições e querer ter razão e querer saber sempre falar em cima da verdade aí eu começo até que para falar sobre espera lá deixa eu chegar aqui isso que esse texto quando eu me deparei com esse texto do Fernando Pessoa a dupla existência da verdade não está ainda? vocês podem me ajudar? será que aconteceu? nós tínhamos testado e estava tudo certo agora muito obrigada viu? ótimo assim fica melhor perfeito e aí quando me deparei com esse texto eu realmente falei bom isso faz a gente pensar de uma forma diferente eu convido-os a gente analisar a dupla existência da verdade encontrei hoje em ruas separadamente dois amigos meus que se haviam zangado cada um me contou a narrativa de por que se haviam zangado cada um me disse a verdade cada um me contou as suas razões ambos tinham razão ambos tinham toda a razão não era que um via uma coisa e outro outra ou um via um lado das coisas e outro um lado diferente não cada um via as coisas exatamente como se haviam passado cada um as via com um critério idêntico ao do outro mas cada um via uma coisa diferente e cada um portanto tinha razão fiquei confuso dessa dupla existência da verdade então a partir deste ponto essa noção quando a gente fala de justiça é um conceito que é vago o que é justo para mim pode muito bem não ser justo para o outro e aí começam os conflitos porque se eu assumo que a minha posição é mais justa que a do outro aí já está instaurado o conflito e se a gente fica nessa posição sem olharmos o interesse a necessidade que está por trás dessa posição a gente não avança na nossa conversa a lógica cartesiana da qual nós somos herdeiros nos ensinou uma divisão a divisão das matérias a divisão entre ou isto ou aquilo ou verdade ou mentira estou com a razão ou não estou com a razão está certo ou errado são as dualidades excludentes e nós somos contaminados por essa cultura somos herdeiros dessa cultura e isso nos dificulta ter uma abertura para entender que não existem só extremos eu costumo dizer entre o isto ou aquilo existem inúmeras outras possibilidades que podem ser percorridas e conversadas e é isso que a gente faz num processo de mediação seja entre duas pessoas quando tem a mediação de conflitos entre duas partes envolvidas ou mesmo num grupo de pessoas é numa mesa de conversa num círculo de conversa poder explorar essas inúmeras possibilidades e isso é de uma riqueza porque são visões que se complementam é a criatividade podendo surgir e nascer diante de uma série de pessoas e de visões que vão ser trazidas trazidas a mediação e a justiça restaurativa então primeiro vou falar sobre mediação e depois eu trago a justiça restaurativa mas se assemelha em muitos pontos que a justiça restaurativa vamos dizer que é um trabalho com pessoas capacitadas pelos princípios da mediação mas que desenvolvem um trabalho mas em rede em teia mas tanto a ideia da mediação quanto da justiça restaurativa elas se pautam em princípios vamos dizer paradigma da pós-modernidade a mediação ela trabalha o mediador ele é um facilitador de conversas ele é uma pessoa completamente despida de qualquer pretensão de saber quem está com a razão ou não então é um trabalho que é maravilhoso eu falo assim enquanto pessoa que pude durante todo esse tempo desenvolver esse trabalho é de uma riqueza porque eu parto do pressuposto de que não existe eu não julgo eu não estou ali para dizer quem está certo quem está errado e é muito interessante porque em várias situações que eu tive como mediadora as pessoas querem te seduzir que elas estão com a razão olha eu estou aqui olha só o que aconteceu então situações de mediação de casal olha o que aconteceu eu fui injustiçada não me ouviu e trazem provas e eu falo não me interessam essas provas porque eu não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado eu estou aqui para poder auxiliar a que vocês conversem para que juntos estabeleçam uma verdade que faça sentido para os dois a Marina Soares é uma mediadora argentina e ela traz um conceito de mediação que eu acho muito interessante que fala em seu significado literal é uma técnica para a condução das disputas alegoricamente convida-nos a acreditar no protagonismo no respeito na confiança e na solidariedade e aí vem o que eu estava dizendo sobre o novo paradigma que se baseia no pensamento sistêmico ou complexo não é a causa linear o conflito aconteceu por uma única situação ou causa que gerou não existem várias situações e nós sabemos as relações humanas e nós mesmos somos seres complexos quantas emoções quantos sentimentos que são mexidos no momento em que a gente está com o outro nas nossas relações quando a gente está na relação a gente se conhece muito através dos olhos do outro é que eu existo e que eu estou nessa vida então ter esta noção dessa complexidade e partir de uma nova forma de olhar para eu não preciso escolher e sempre estar com a razão eu mudo toda uma dinâmica e nesse sentido tanto a mediação quanto a justiça restaurativa ela nos convida a um mundo dialógico a um mundo onde a gente valoriza a opinião do maior número de pessoas envolvidas trago os modelos de mediação clássicos que mais comumente a gente ouve falar que é o de Harvard até falado pelo Hamilton aqui anteriormente que é uma escola de negociação que é focada no acordo então tem realmente um propósito de se ter um acordo no final e com isso se tem os pontos que são trabalhados separar as pessoas do problema poder identificar quais os interesses que estão por trás daquela posição explorar a melhor alternativa possível daquele acordo que vai ser estabelecido então tem aí um foco realmente no acordo que é interessante para quando a gente vai trabalhar situações de conflitos onde não vão ter relações continuadas no tempo porque são questões pontuais a gente está interessado em uma negociação daquela questão em si mas não temos uma preocupação maior com a relação dessas pessoas num ambiente de trabalho claro que eu acredito que quanto mais a gente conheça sobre mediação e ferramentas da mediação que eu vou colocar sete aí depois que eu acabo escolhendo para falar é importante a gente ir tirando eu falo a caixa de ferramentas a ferramenta que melhor se aplique naquele caso mas a atenção de que ter somente um foco no acordo não é um trabalho que a gente tem a consideração com o processo o processo na questão das relações é importantíssimo e nesse sentido surge depois impróprio dentro de Harvard mesmo que primeiro em 75 era só essa proposta de acordo depois começam a perceber analisar que em muitas situações de mediação que aconteceu que aconteceram houve a transformação pessoal ou da relação das pessoas e aí começam a pesquisar porque que naquela situação aconteceu aquela transformação e começam a perceber que tiveram trabalho com as relações a gente fala que o conflito é como se fosse um iceberg a gente só vê a ponta dele para fora e o que está embaixo são os sentimentos e as emoções que não são trabalhadas que quando a gente quer resolver uma briga de trânsito ou uma compra de algum eletro doméstico e ponto apesar que atualmente as empresas estão preocupadas com a eficiência e querendo se manter tem que também olhar um pouco mais a fundo mas nesse sentido é perceber a importância dos aportes do conhecimento de outras matérias de outras disciplinas que também vem nesse paradigma da pós-modernidade não adianta eu ter um conhecimento único exclusivo sobre determinada matéria sem considerar todas as outras para poder trabalhar o conflito e o modelo circular narrativo da Sarah Cobb que também é uma argentina que na argentina é muito avançado evoluído o trabalho de mediação que trabalha com narrativas as narrativas das pessoas que representam a forma como coordenamos nossa visão de mundo e que vem do constitucionismo social nós vamos trabalhar isso nas ferramentas que eu vou tratar agora em seguida e chego nessa questão da narrativa que só para a gente colocar o seguinte a forma que a gente narra uma situação gera o sentimento em nós mesmos naquele momento se eu mudo algum ponto dessa narrativa eu gero um outro sentimento em mim então é de um poder imenso a minha potência de mudança de visão sobre determinada situação se eu narro ela de uma maneira diferente isso a gente tem no dia a dia na nossa vida um atraso que aconteceu ou uma situação de desafio que a gente teve na vida se a gente narra de uma forma como vítima eu tenho um sentimento se eu narro de uma forma não, naquele momento foi o meu possível não consegui fazer de uma forma diferente eu tenho um outro sentimento e aí as sete ferramentas que eu trago para vocês começam com a escuta ativa a escuta ativa é a escuta sem preconceitos é onde eu posso estar presente aberta para ouvir sem já ficar trabalhando internamente porque quantas vezes a gente está ouvindo o outro e já eu concordo não, isso aí não concordo não adianta já sei onde vai chegar pronto, acabou você já não escutou mais nada não escutou mais nada do que foi falado e aí vem esse o grande problema nosso do julgamento quando a gente julga o outro a gente rompe a comunicação com o outro então é um exercício diário eu imagino até de julgamento conosco mesmo quando a gente é muito rigoroso e rígido com a gente mesmo a gente se atrapalha e da mesma forma com o outro então essa escuta sem julgamento e nesse momento em que eu escuto o outro sem julgamento eu promovo o acolhimento eu estou presente legitimo o outro como um outro capaz como um outro digno com um outro que pode ter uma opinião diferente da minha mas que merece todo o meu respeito o meu olhar quantas vezes a gente está numa situação e a gente não consegue realmente ouvir o outro estar na presença com o outro a pessoa não é acolhida se ela não se sente acolhida ela não relaxa e a gente não consegue fazer essa comunicação não temos a valorização do ponto de vista do outro a empatia a empatia gerada nesse exercício de conseguir me colocar no lugar do outro o famoso vestir o sapato do outro é conseguir entender por mais que eu não concorde com aquela forma de pensar por mais que o meu justo é diferente do justo do outro a minha verdade seja diferente da verdade do outro poder entender qual a necessidade porque sempre tem uma necessidade que baseia os comportamentos humanos nós agimos de acordo com as nossas necessidades e muitas vezes de forma muito atrapalhada são formas que não são adequadas mas é com base em alguma necessidade e poder compreender e empatizar com o outro eu promovo essa comunicação com o outro reenquadre das narrativas que foi o que eu comentei anteriormente da Saracobi o mediador ou um líder no trabalho em equipe ele pode auxiliar aquela construção conjunta de um trabalho de um projeto reenquadrando narrativas que surgem que são contraditórias muitas vezes mas olha veja bem será que se a gente olhasse por tal maneira poderíamos você está querendo dizer isso e tentando valorizando colocando a gente já vem aí ressignificando conotando positivamente a opinião de todos valorizando a opinião de todos incluindo todos nessa conversa e checando a cada momento o que foi falado porque quantas vezes a gente fica em discussões bom mas eu não falei isso e o outro fala não mas você falou sim você falou sim eu me lembro que lá no passado eu falava gente eu devia ter gravado eu devia ter gravado eu devia ter colocado um gravador para poder mostrar para a pessoa não adianta são os nossos filtros é o filtro de quem ouve e é o filtro de quem fala quem ouve ouve a partir das experiências vivenciadas por ele durante toda a vida e quem fala fala a partir das suas experiências então essa checagem de vamos alinhar o que está sendo falado deixa eu ver se eu entendi do que você está querendo dizer para mim me pareceu que você falou isso, isso, aquilo foi exatamente isso? não não foi isso eu não quis dizer isso ah bom, então por favor repita porque eu não consegui entender e aí essa coisa de incansável de ir checando e ir limpando a comunicação de todos esses ruídos que vão acontecendo e perguntas que abrem perspectivas essa coisa das perguntas é tão importante perguntar está com alguma dúvida pergunta e uma pergunta que possibilite também uma abertura não é pergunta sim ou não olha, você gostou ou não gostou ou quando são perguntas fechadas a gente trabalha com perguntas abertas que abram perspectivas de olhar e de reflexão sobre aquela questão e tem um processo que eu desenhei dessa forma que eu faço com mediação entre duas pessoas ou mesmo trabalho em equipes de um primeiro contato para desenvolver um trabalho essa pré-mediação é um trabalho que é um trabalho de você estabelecer a confiança entre as pessoas o que é tão importante em um trabalho em equipe se as pessoas não confiam uma nas outras não conseguimos evoluir se a gente tem o olhar de que já estou sabendo está fazendo isso porque quer me prejudicar lá na frente já estou sabendo que essa atitude eu tenho que me defender já estou com o pé atrás e aí eu acabo atrapalhando todo o trabalho então gerar a confiança é nesse processo de pré-mediação depois a narrativa das histórias que são as narrativas que eu comentei de a gente poder trabalhar construção de agenda a questão de ter um trabalho de construção vamos então conversar quanto tempo nós temos para essa conversa já estabeleceu o tempo anteriormente vamos construir uma agenda para essa conversa quais são os assuntos que nos interessam quantas vezes a gente vê a gente senta acaba desviando o assunto acaba vindo outras coisas e o que era para ser decidido não foi decidido não foi conversado então ter uma construção dessa agenda do que vai ser conversado e criação de opções que aí esse espaço de criatividade de possibilidades e o que a gente vai trabalhando são micro acordos isso é de uma potência porque a gente faz micro acordos a cada momento numa reunião vamos então chegar nesse ponto vamos ter que acordo nós vamos estabelecer nessa reunião para conversarmos daqui 10 dias na próxima reunião então nesse tempo o que a gente pode acordar e esses micro acordos vão acontecendo a todo momento até para ter a construção de um acordo final linguagem mediadora que eu trabalho desenvolvi essa vamos dizer uma capacitação não gosto não gosto da palavra capacitação que parece que a pessoa não é capaz e se torna capaz não é isso mas uma sensibilização talvez seja melhor uma sensibilização para como vamos nos relacionar de uma outra maneira com uma linguagem eu faço isso você já fechou a comunicação agora se eu falo a parte olha eu me sinto preocupada aflita que parece que nós não estamos desenvolvendo bem essa questão como é que você vê como é que você consegue enxergar e contribuir para que a gente faça de uma forma diferente eu vejo assim por exemplo no meu trabalho no escritório a gente tem relatórios semanais que eu preciso mandar para incorporadoras que eu faço um trabalho de recuperação de crédito com as ferramentas da mediação e chega no final da semana o trabalho é imenso e eu fico aflita às vezes então assim nossa não estão fazendo isso e tal aí eu pego e paro não vamos lá olha eu estou me sentindo preocupada e aflita que nós talvez não tenhamos tempo o que você pode você está se preocupando na questão da autonomia que eu passo para o outro é um trabalho de empoderamento do outro de protagonismo eu dou a possibilidade para o outro ser protagonista da história dele e eu também me torno protagonista da minha história eu saio da posição de vítima mas todos sempre fazem isso eu não tenho o que fazer bom que potência eu tenho se eu me coloco em uma posição de vítima no momento de todo o desenvolvimento dessa linguagem mediadora e das ferramentas da mediação é essa potência que eu sinto de que eu sou responsável pela forma que eu conduzo essa questão se eu estou numa situação de conflito eu sou tão responsável quanto os outros que estão e isso é determinante a questão do pedido ou exigência que foi o que eu comentei se você faz um pedido num sentido de conversa olha a partir dos meus sentimentos eu te peço isso ou não faça isso é completamente diferente a gente sabe reconhecimento dos sentimentos tão importante numa comunicação num trabalho de comunicação reconhecer primeiro o meu e procurar reconhecer o do outro para ter essa conexão múltiplas escolhas que surgem a partir dessa posição dessa situação a justiça restaurativa ela traz ela parte do pressuposto de que o crime ou o ato inflacional causa dano às pessoas e aos relacionamentos então tem as tradições que vieram aí os conhecimentos maori, navarros africanos e indianos a noção da comunidade de que todos numa comunidade são corresponsáveis pelo que está acontecendo naquela comunidade se temos uma situação de crime acontecendo qual é a minha responsabilidade nessa situação? o que eu posso e aí é que chama nessa teia de recuperação de chamar as pessoas afetadas direta ou indiretamente por aquela situação a pensarem como é que eu posso contribuir para que essa situação mude então eu vou ter que falar um pouquinho rapidinho agora que eu estou com pouco tempo porque o Ale já me avisou então a justiça restaurativa propõe essa concepção ampliada de justiça é o encontro entre pessoas muitas vezes as posições assumidas e acho que vocês já devem ter vivenciado isso às vezes a gente está com raiva de alguém a gente está criando daquela pessoa um monstro nossa porque fez isso fez aquilo fez aquilo outro quando a gente chega perto dessa pessoa para conversar com essa pessoa desconstrói muitas vezes porque é um humano que está ali um humano imagem e semelhança de mim e a questão da conexão se eu estou conectada comigo mesmo eu consigo me conectar com o outro na sua humanidade às vezes a humanidade dessa pessoa a gente percebe vivemos num mundo automático vivemos num mundo de correria num mundo de superficialidade e isso às vezes dificulta as pessoas terem acesso ao humano a ter a nossa conexão não com a gente mesmo mas é esse o ponto que chama a justiça restaurativa encontro comigo mesmo e encontro com o outro formação da teia relacional diálogo conexão consigo mesmo com o outro a reconstrução de ambientes institucionais e de contextos sociais que afetam e muitas vezes determinam o surgimento de conflitos então essa noção de percepção mesmo num ambiente seja a questão que eu trago que vê isso no mundo da justiça criminal da justiça restaurativa mas para trazer dentro de organizações a gente perceber o porquê que está acontecendo essa situação será que o lugar que a pessoa está sentada será que o acondicionado que está em cima está saindo muito forte é frio e o outro a gente vê conflito até surgindo a partir disso então essa também noção de comprometimento e de engajamento das pessoas em construir um contexto onde não possa ter um cada vez um aumento de conflito também é um trabalho que a gente olha para essa questão da justiça restaurativa e um ponto básico da restaurativa é que ela não se preocupa ela não se preocupa com qual a lei que foi infringida que a gente pega e já fala a tipificação penal que aconteceu tal crime foi essa a lei não ela se preocupa qual a necessidade que surgiu qual o dano que surgiu a partir desta situação então quem está envolvida no processo restaurativo e como estão envolvidos estão envolvidos essa possibilidade de reparação maior do dano o processo restaurativo atravessa a superficialidade do conflito promove a reflexão sai do retributivo o adversarial aí vem quem é o culpado quantas vezes a gente quer saber quem é o culpado não a noção de não existem culpados existem situações e existem responsáveis corresponsáveis por aquela situação então qual foi o dano causado quais as necessidades não atendidas para que acontecesse aquele dano olha está repetindo aqui então vamos lá pilares da justiça restaurativa então esses danos o entendimento do crime a partir dos danos causados as obrigações as responsabilidades que surgem e o engajamento temos uma variedade de modelos círculos restaurativos com base na comunicação não violenta de Marshall Rosenberg que desenvolve muito esse trabalho da comunicação a partir dos sentimentos modelo de mediação também essa coisa da vítima e do ofensor de trabalhar entre duas partes também num sistema restaurativo chamando outros atores afetados direto ou indiretamente a metodologia Sveletemba que é comitês de paz que aconteceu na África do Sul que foi um trabalho belíssimo que aconteceu na comunidade e também a gente sabe de toda a transição do apartheid que também foi feito com base na justiça restaurativa que é poder quem passou pela situação a vítima poder se tornar protagonista no momento em que ela pode falar sobre o que ela sofreu o que ela sentiu e isso é maravilhoso é de um potencial restaurador eu poder falar sobre o que eu senti e não ser número de um processo porque o que acontece na justiça é um número e não se considera as pessoas que estão ali envolvidas e a transformação vai acontecer a cura vai acontecer porque a gente já está falando de cura vai acontecer quando eu legitimo e dou voz para quem sofreu a situação de ofensa e aí eu termino com esse slide que eu desde que eu conheci que eu me dei conta que eu conheci eu fiquei encantada que fala if you want to go fast go alone se você quer ir rápido vá sozinho if you want to go far go together se você quiser ir longe vá junto com pessoas não há forma de imaginarmos uma evolução nossa individual como seres humanos e muito menos da comunidade porque a gente imagina não dá para eu evoluir individualmente sozinha ter essa noção do individual sem olhar para o coletivo não conseguimos crescer sozinhos muito obrigada estou à disposição para perguntas só eu tenho o livro que eu escrevi que é mediação e justiça restaurativa infelizmente não tenho mais para poder esse aqui está todo anotado mas eu tenho no grupo no portal no facebook eu estou num grupo portal mediação e lá eu também estou construindo um site que foi digitalizado esse livro então quem tiver depois interesse talvez demore só um pouquinho para ter o site mas entrando no grupo portal mediação depois vai ter digitalizado que eu conto um pouco e falo sobre mediação e justiça restaurativa tá bom? pessoal excelente apresentação excelentes dicas práticas para a gente trazer para o nosso dia a dia nós temos pessoas que estão recolhendo as perguntas então nós temos aproximadamente 15 minutos para poder responder então quem tiver eu peço por favor que pegue primeira pergunta doutora Carla as ferramentas de mediação para ser aplicadas precisam ser aceitas ou melhor trabalhada antes de serem colocadas em prática qual a sua opinião ou como poderiam ser aplicadas? nós tivemos uma sugestão aqui de talvez fazer perguntas já diretamente não sei se na organização isso atrapalha ou não mas não propondo propondo essa conversa e construção de formas aqui de a gente construir nosso bate-papo eu não sei pode podemos fazer dessa maneira de qualquer maneira depois as que não forem respondidas a gente por escrito com e-mail que daí vai ser interessante as ferramentas da mediação para serem aplicadas precisam ser aceitas ou melhor trabalhadas antes de serem colocadas em prática qual a sua opinião ou como poderiam ser aplicadas? sim é a questão da sensibilização é a Tânia que fez Tânia ótimo Tânia sim é a questão da sensibilização de como a gente pode é um treino um treino de como trabalhar sobre uma outra ótica pois não porque assim tudo que você colocou eu achei super importante mas eu fiquei pensando na administração disso tudo na execução de um trabalho porque são conteúdos muito profundos e acho que assim antes de mais nada acho que tem um lance de aceitação como é que você faz para chegar a isso e mudar uma cultura organizacional na verdade porque acho que é isso que tem que fazer sem dúvida não é um trabalho de uma hora para outra realmente não é mas é um começo de uma conversa com workshops com conversas sobre esse tema com reflexões com exercícios para falarmos a partir nós não fomos treinados desde pequenos não fala sobre seu sentimento não é? os homens coitados não podem chorar homem não chora então nós fomos treinados para não falarmos dos nossos sentimentos para a gente disfarçar o que está sentindo então é realmente uma desconstrução de um comportamento para partir de uma outra forma que é a história da modernidade e da pós-modernidade que eu passei rapidamente que a gente não tinha mas a gente é herdeiro de uma cultura de uma forma de agir mas eu acredito o fato de eu estar aqui já estamos mudando porque se eu fui convidada para participar desse congresso é porque tem muita gente pensando dessa maneira então nós temos sim a possibilidade de fazer fácil não é mas é possível é possível a longo prazo pois é então ótimo está vendo a questão do senso de justiça né Hamilton perfeito o senso de justiça concordo com você foi outra o combinado foi outro e eu coloquei a questão Hamilton desculpa a doutora Carla mediar o conflito ela é especialista mas assim eu tenho aqui três perguntas que são muito nessa linha de como colocar isso em prática porque assim as perguntas são muito boas quem esqueceu de colocar o e-mail depois pode colocar que não vai dar tempo mas depois a gente responde com prazer mas por exemplo uma pergunta aqui gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre consenso pois percebe-se na administração pública um paradigma de consenso mesmo quando ele não é a melhor decisão então como gerenciar essa questão levando em conta questões hierárquicas eventualmente envolvidas pergunta da Sandra quer dizer tudo bem tudo isso é bonito esses conceitos são interessantes eles tem potencial mas como é que a gente faz se na nossa organização a cultura inibe isso quer dizer a cultura é de consenso ou então como a pergunta da Rita quem sente a injustiça organizacional é um funcionário os chefes se sentem como sendo os melhores os mais justos muitos conflitos de relacionamento no trabalho se iniciam na figura do fofoqueiro de plantão no qual muitas vezes o chefe se apoia para saber de tudo o que acontece então como despertar nesse chefe a necessidade de justiça como fazê-lo enxergar os conflitos e por fim do Marcelo surgir um tratamento para o colaborador eficiente que ameniza a percepção dele burro bom carga nele quer dizer justamente essa questão da carga então percebam que a gente trazer a ferramenta ou a técnica ou o conceito não é suficiente para causar mudança como fazer isso como fazer para fazer essa mudança na verdade é uma mudança cultural nas organizações como é que a gente faz para conseguir lidar com isso eu respondo por dois aspectos essa questão primeiro que existe uma tendência natural do ser humano mesmo a manter o status quo a resistir a mudança obstinadamente existem evidências mostrando por exemplo que tratamento de remédio que diminui a chance de infarto o remédio por meio da resistência dos médicos em adotar um medicamento novo ele leva 10 a 15 anos para chegar em metade do público que seria beneficiado por aquilo quer dizer uma coisa que que vai salvar vidas às vezes demora 10, 15 anos para chegar onde precisa chegar e quanto mais a gente vai falar isso de um aspecto de gestão que é uma coisa mais soft mais soft do nosso dia a dia essa é uma questão é a resistência natural que as pessoas têm e as culturas organizacionais têm com a mudança então é difícil não é fácil não basta apenas o chefe ter contato com o conceito ele tem que estar disposto e a organização tem que ter tem que ter uma predisposição para querer mudar os seus processos seus procedimentos para conseguir avançar nessas coisas e o segundo aspecto que eu destaco na resposta que é uma questão prática como é que vocês que são chefes podem trazer isso para o seu dia a dia acho que o primeiro passo o primeiro passo concreto qual é o primeiro passo concreto dessas duas apresentações no caso da justiça organizacional eu sugiro que a primeira coisa é que vocês foquem na questão do procedimento e mapeiem quais são as decisões críticas do seu grupo de trabalho quais são as decisões com potencial para gerar sentimento de injustiça distribuição de trabalho opção por férias curso promoção distribuição de recursos reuniões de feedback que é a questão da informação então a primeira coisa é mapear esses processos essas decisões e depois você discutir com seus colaboradores dependendo do nível de ambiente que você tenha na equipe de forma aberta ou de forma anônima os critérios para essas decisões porque é uma forma prática de você lidar com essas questões a tendência se você conseguir fazer isso de uma forma que é simples até é você ter um resultado melhor e isso chamar a atenção da organização mas não se engane eu não quero enganar ninguém mudança cultural mudança de cultura organizacional em especial no setor público é difícil não é fácil a gente dá murro e faca às vezes por anos para conseguir alguma coisa mas tem que dar o primeiro passo o primeiro passo acho que é mais ou menos é realmente identificar o que dá para fazer o que dá para fazer na minha equipe de trabalho eu vou passar para a doutora Carla tinha uma pergunta aqui também é o seguinte a verdade não impõe uma escolha é uma pergunta a verdade não impõe uma escolha clara é possível ser verdadeiro mesmo estando em cima do muro? então nossa essa pergunta é uma pergunta que a gente precisa conversar sobre é difícil de responder porque essa coisa da verdade essa questão da verdade é muito complexa então falar a verdade estar em cima do muro de repente estar em cima do muro dizendo eu quero estar em cima do muro é uma verdade pode ser porque não ou então depende aí vem como mediadora o que será que está realmente checar o entendimento de quem fez essa pergunta qual é a intenção o que que estava quem que foi aqui peraí que eu não estou conseguindo enxergar ah lá por favor me ajude ó você você quando fica no famoso em cima do muro não impõe assim uma certa ambiguidade você está dizendo com relação a uma escolha a ser feita não escolhe e fica justo tá quando acontece isso com você né alguém que age dessa maneira com você como você faz você fala com essa pessoa de que forma olha eu particularmente pessoalmente faço escolhas tá eu particularmente não gosto de atitudes de muro é esta ou aquela a verdade tem que ser dita ok eu vejo assim você pode tentar falar a partir do seu sentimento sim como que você falaria isso essa questão eu particularmente gosto de falar a verdade falar como é que você se sente pra essa pessoa eu falando a verdade você falar como se você estivesse falando com a pessoa que está em cima do muro junto com você sim como é que você falaria com ela que essa atitude que você está dizendo chamando de estar em cima do muro te incomoda te gera um desconforto eu fico insegura eu não sei como agir poderia poderia você traduzir esclarecer essa fala isso a partir do seu sentimento sim esse tipo de sentimento eu já tive com um superior meu certo e eu conversei com ele e expliquei a ele que aquilo me desagradava muito e ele retornou a mim né dizendo que o conceito dele estava correto na visão na visão dele claro e que eu era radical então a visão dele quanto ao meu conceito é de radicalidade entendi aí teve essa questão de posições né sim escolhas assumindo uma posição e outro assumindo outra posição o que eu tentei fazer com você num exercício de se você falando a partir dos seus sentimentos poderia gerar nele uma forma de percepção do que estava acontecendo a partir da atitude dele e com isso ter uma tentativa de mudança de comportamento não claro para você mudar o comportamento dele mas ele se comprometer com essa questão de como conversar com você porque é nesse sentido que a gente vai construindo né é partir do sentimento e dessa conversa porque a questão da verdade mesmo é muito relativa porque o que é verdade para você pode não ser verdade para ele e se a gente parte desse pressuposto do preconceito de que a minha verdade é mais verdadeira do que a do outro a gente já não consegue conversar então não é fácil mas se eu consigo mudar em mim porque eu só consigo mudar o que está em mim nós não conseguimos mudar o que está no outro a gente só consegue mudar o que está na gente se eu consigo mudar o que está em mim então a proposta que eu falo do protagonismo é conseguindo mudar algo em mim o que eu posso gerar a partir desse meu dessa minha mudança na forma de agir tem uma pergunta uma pergunta que eu acho também se encaixa bem nessa pergunta nessa resposta que é da Cláudia ela pergunta o seguinte quer dizer no ambiente que cada um e a gente ouve muito essa reclamação em relação a geração mais nova de cada um está preocupado ter menos empatia pelo outro nesse contexto cultural atual em que as pessoas parecem ter menos empatia pelo outro como desenvolver essa empatia como fazer com que as pessoas levem em conta essas diversas verdades e esses diversos pontos de vista acho que é uma questão da empatia é a noção de como a gente olha para o outro mesmo e isso também vem como um exercício é você sempre eu quem que perguntou quem fez essa pergunta então eu acho que é a forma humanizada simpatizar com o outro é eu conseguir me humanizar e conseguir humanizar o outro a tradição navarro eles partem do entendimento de que todos nós numa comunidade somos parentes então como se o outro se a gente conseguir ter esse olhar um outro é sangue do meu sangue a questão da interligação e interdependência de tudo que é a noção da justiça restaurativa todos somos interligados e interdependentes não conseguimos o que acontece aqui afeta de alguma maneira o que está acontecendo na Austrália e o que está acontecendo lá de alguma maneira vai afetar aqui seja a questão climática que a gente tanto fala de sustentabilidade e seja relacional quando a gente vai para a física quântica e tudo mais essa noção dessa família maior agora é claro que é um exercício mas um convite para que o outro se empatize conosco é eu me empatizar com o outro então eu faço convites eu posso fazer convites e posso aceitar convites ou não numa comunicação eu posso ser provocado e querer reagir a essa provocação que aí eu perco totalmente a minha potência porque eu não estou mais fazendo escolhas eu só estou reagindo quantas vezes a gente fala nossa não sei porque que eu reagi desse jeito e reagiu mesmo então a gente perde essa potência o protagonismo então acho que o primeiro passo é isso como eu consigo me empatizar com o outro para convidar o outro também a simpatizar comigo pessoal a gente tem mais tempo para mais uma pergunta apenas por um critério de justiça eu vou deixar a da Tânia para a doutora que ela respondeu depois vou dar prioridade para quem mandou primeiro que perguntou como trabalhar a Neseli tornar mais tranquila as situações para que não chegue a um confronto aí ela fala sentiu efeito na saúde literalmente em 2011 teve um problema de saúde e o conselho que eu posso dar que eu vejo que é um problema que eu vejo muito frequentemente no setor público os chefes eles são são promovidos sem ter a formação para ser chefes eles não são não enxergam as dimensões de gestão porque não foram formados para isso é uma falha que existe e eles não fazem pela minha experiência mas eu conversando com várias pessoas nesses eventos que a gente tem eles não fazem reuniões com a equipe de feedback de comunicação então acho que a primeira dica é o chefe tentar se programar para pelo menos uma vez por mês conversar com a equipe identificar onde estão os potenciais conflitos lembra da história que os conflitos na cultura brasileira tendem a ficar escondidos e tentar captar isso e tratar isso no começo antes que o negócio escale e vira aquela coisa que um funcionário não fala com o outro mas nem se botar um agarrado na frente do outro então é justamente incrementar essa questão da comunicação que acaba sendo muito falha no setor público a comunicação com a equipe acho que é o primeiro passo as que não foram respondidas vou distribuir aqui a gente vai responder depois por e-mail como é o prazer bom gostaria de agradecer a mesa eu acho que eles merecem pelo calor das discussões uma salva de palmas que foi muito rico muito bem gestão de conflitos realmente é uma área do conhecimento das mais importantes quando se fala em gestão de pessoas e só para dar uma contribuição rápida também estudem um pouquinho sobre personalidade a construção da personalidade mostra porque as pessoas ficam em cima do muro porque as pessoas fogem dos conflitos e porque algumas pessoas são confrontadoras quando a gente entende isso a gente também passa a ter a empatia a possibilidade de colocar no lugar do outro para ter respostas sobre ela e gerenciá-las a verdade nossa não é absoluta nem a do outro por isso precisa da mediação obrigado teremos um coffee break agora e depois na sequência as outras palestras até mais teremos